Entre as aves brasileiras, os tucanos com certeza são os mais belos. Essas aves chamam a atenção pela sua plumagem e principalmente pelo seu bico, que é muito característico. Encontradas em todo o Brasil, o zoológico abriga quatro espécies, sendo que nós abrigamos os três maiores encontrados do país, o tucano topo, o tucano de bico verde e o tucano de bico preto. Aqui em Santa Catarina, os dois últimos são espécies bem comuns. e sofrem já algum grau de ameaça, principalmente pela destruição das áreas naturais e pela caça. Esses animais alimentam-se de frutos e pequenos animais, portanto sua dieta é unívora. Vivem em casais e durante a época de reprodução, escolhem um oco dentro de uma palmeira morta onde vão ter seus filhotes, geralmente de três a quatro. A incubação dessa espécie dura aproximadamente 18 dias. Legenda Adriana Zanotto